Sem querer fui me lembrar Nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade Muito prazer, vamos dançar que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia eles vêm Vou cantar as canções que a gente quer ouvir Ah, 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 ah... Sem querer fui me lembrar De uma rua e seus ramalhetes Do amor anotado em bilhetes Daquelas tardes O muro do Sacré-Què De uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar Eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer Dentro do vestido Vamos deixar tudo frutar E os outros Beatles na vitrola Será que algum dia eles têm A cantar as canções Que a gente quer ouvir Será que algum dia eles têm A cantar as canções Que a gente quer ouvir A cantar as canções Que a gente quer ouvir A cantar as canções Que a gente quer ouvir O meu dia eles têm A cantar as canções Que a gente quer ouvir Amém. Amém.